Olá, você está no canal Modelagem com Natália Cota e hoje eu vou voltar para usar no 60, 70. Eu vou modelar esta jaqueta com gola italiana. Eu amo aquela época, eu acho que as mulheres eram muito legais, se vestiam muito bem. E eu quero fazer essa jaqueta. Eu não vou fazer a saia. Vocês podem fazer suas combinações, vocês podem colocar por baixo um vestido tubinho, pode colocar a saia, até a calça social de alfiataria também combina muito bem, tá? Então, essa jaqueta é um versátil e eu vou fazer ela desse estilo que está aqui com essa gola. Eu vou utilizar o meu molde base. Se vocês têm o seu, de repente vocês têm o seu próprio molde base que está bem para o corpo de vocês ou para o seu cliente, talvez vocês vão costurar para alguém, vocês podem utilizar. Se vocês não têm e querem adquirir a construção do meu molde base, eu vou deixar aqui o link do curso passo a passo onde eu ensino a fazer este base, tá bom? E lá mesmo no curso tem um link que leva vocês para o Telegram, onde vocês vão tirar suas dúvidas. Se vai ter as dúvidas, vocês vão me procurar por lá. E agora eu vou posicionar a câmera e nós vamos começar a modelagem. Aqui está o meu molde base. Eu vou copiar ele. Se você já tem esse molde base para quem adquiriu, tá? Vocês vão pegar, como eu ensinei no curso, pegar o papel, vou copiar este base e depois nós vamos começar a construir a jaqueta. Pronto, copiei o base, frente e costa, tá? Na frente eu deixei espaço para poder fazer um traspasse aonde vai ter os botões. E aqui também em cima eu deixei aonde nós vamos construir a gola, tá? Então, primeira coisa, eu vou trabalhar com decote aqui. Aqui do início do ombro eu vou tirar um centímetro. Vou trabalhar logo. Trabalho aqui na frente e trabalho logo nas costas. Aqui eu também vou tirar um centímetro. Se eu tirei daqui, aqui eu tenho que tirar a mesma coisa, um centímetro. Aqui nas costas, no centro das costas, eu não vou tirar nada, porque vai ter uma gola bezinho, né? Se tirar muito daqui, a gola vai puxar, vai ficar puxar e vai ficar feio, vai ficar defeito, tá? No máximo, até 5 milímetros, mas eu não vou tirar nada daqui. Então, eu vou só tirar aqui. Cava, eu vou afundar, eu vou tirar um centímetro também. E vou tirar só aqui, aqui não pôde mexer. Aqui a mesma coisa, um centímetro. Aqui também não pôde mexer. Tá? Aqui. Aqui. E no decote. Um centímetro. Um. 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 Certo? Agora, eu vou fazer aqui a linha traspasse aonde vai ter os botões. Nas jaquetas mais leves, a traspasse, ela tem que ser a 2 centímetros. Não precisa aqui fazer o traspasse mais, fazer 2 centímetros. Certo? Aqui, o centro da frente, é essa aqui, traspasse. Onde vai ter os botões. 2 centímetros, tá? A largura, 2 centímetros. Agora, essa parte nós vamos recortar depois, tá? Vamos construir a gola, a gola de trás. Porque essa gola, ela vai, ela é inteira, tá gente? Ela é inteira, que vai atrás, ela tem uma gola pizinho, tá? Então, nós vamos fazer uma linha reta aqui, daqui do início do ombro, é aqui. Essa aqui vai ser recortada, tá? Essa aqui já vai ser eliminada. Então, o início do ombro já está aqui. Então, do início do ombro, nós vamos fazer uma linha reta pra cima. Mas, vamos colocar esquadrado, tá? Bem esquadrado. Observem a régua, ela vem aqui, bem. Pra ficar uma linha, uma perpendicular, 90 graus, tá? Pra ficar aqui, 90 graus. Certo? Feito linha reta e nós vamos agora medir o nosso decote aqui, tá? Essa aqui vai ser recortada. Então, nós vamos medir este decote das costas. 8,5. Então, daqui pra cá, eu vou medir 8,5. Mas, eu vou fazer mais um centímetro, tá? Porque, na hora de experimentar, esse excesso pode sempre tirar 8,5, certo? Aqui deu 8,5. E aqui também 8,5. Mas, eu vou colocar um centímetro a mais só pra precaução. E pra cá, eu vou medir 3 centímetros de largura do pezinho. Mas, ela também tem que ser 90 graus, tá? Tem que ser esquadrado. Não pode ir assim, não pode ir assim. Tem que ter esquadrado. Vou fazer 3 centímetros, tá? Aqui também é esquadrado, tá? Largura da minha gola das costas vai ficar 3 centímetros. Não vou, mas eu vou fazer 3,5, tá? Eu vou fazer 3,5 largura da cola, da gola de trás, tá? E vou desenhar assim a minha gola. Agora, nós vamos ver quanto é vocês querem se abrir aqui e fazer o decote. Aqui o decote, o primeiro botão, ele fica aqui. O decote, ele fica pequeno. Vocês escolhem, vocês vão medir. Eu vou medir quanto é eu quero se abrir. Eu quero igual o dela, tá? Eu quero um pouco decotado. Então, eu vou querer 12 centímetros, certo? Pra mim, tá bom 12. Vocês vão escolher a sua abertura. Então, daqui do base, eu vou baixar 12 centímetros. 12 centímetros. Então, aqui eu vou ter o primeiro botão da minha jaqueta, tá? E agora nós vamos desenhar essa parte, tá? Aqui também não tem regras. Vocês podem fazer o tamanho que vocês querem. Vocês podem fazer o bico mais pra baixo, bico mais pra cima. Aqui, do seu critério, vocês vão desenhar e fazer do jeito como vocês querem, tá? Então, vou desenhando, tá? Essa parte, vocês têm que já tirar da sua visão. Vou desenhando, desenhando. Deu certinho o meu papel. Do jeito como vocês desenham, assim será a sua jaqueta, tá? Então, eu vou agora fazer com linha azul. Agora nós vamos fazer a dobra, o vinco aqui. Aonde vai ser um vinco pra poder abrir a nossa essa lapela, tá? Vou fazer daqui, deste ponto já. Não é daqui, deste ponto. E vou levar a linha reta. Eu vou fazer essa linha de vermelho pra destacar pra vocês, tá? Aqui vai ser o vinco. Tá? Então, vai ficar assim. Esse vai ficar um vinco aqui. Acho que eu não preciso desse papel, tá? Eu vou já tirar esse papel. Tá atrapalhando, né? Acho que nem precisou isso aqui. Nem vai precisar. Pronto. Vai ser assim. Eu já estou vendo como será. Aqui também, gente. Aqui, tá vendo que eu tenho o redundinho? Eu fiz redundinho. Aqui é reto, né? Aqui é reto. Eu vou só mostrar pra vocês como é. Está aqui. Aqui meio redundinho. Ela fez redundinho aqui. Arredondado. E aqui é mais reto. Também certo, tá? Tudo certo. Pode fazer também assim. Do jeito como está no fôto. Tá? Aqui redundinho. E aqui mais reto. Aqui, do jeito como vocês querem. Aqui do jeito como vocês querem, será, tá? Como vocês podem ver. Aqui. Aqui assim. Aqui já redundinho. Pode fazer contrário. Aqui redundinho. Aqui reto. Mais bicudo. Mais pra baixo. Mais pra cima. Como eu falei, aqui é o seu critério. Agora, nós vamos fazer recorte aqui. Porque aqui não dá pra ver. Mas, aqui tem uma recorte. Aqui assim. Vocês podem fazer recorte aqui. Vocês podem fazer recorte também nas costas. Aqui também é o seu critério, tá? Então, eu vou fazer agora esse recorte aqui. Ele vai ficar assim aqui. Mais ou menos assim. Pra não ficar torto, tá? E a minha, essa pence, eu vou transferir pra cá. Então, essa pence já não vai estar aqui. Eu vou transferir ela pra cá. Tá? Tenho que medir qual eu tenho a pence aqui. Um centímetro e meio aqui também. Então, vai ficar assim. Tá? Até aqui. Desenho. Outra pence. Pronto. Eu transferi essa pence pra cá. Então, eu já fiz a minha recortear aqui. Agora, nós vamos trabalhar com essa pence. Essa pence, eu vou transferir pra cá. Pronto. Antes de fechar essa pence, eu vou determinar o comprimento, tá? O comprimento é da cintura. Pode deixar o comprimento do jeito como tá. Mas eu não quero. Eu quero... Em cima do quadril, né? Então, da cintura, eu vou medir da cintura pra baixo 11 centímetros, tá? Eu quero 11 centímetros. É o comprimento que eu tô determinando pra mim, tá? Eu já vou logo recortando. Aqui é redondinho, pode arredondar aqui também, na frente. E agora, nós vamos recortar esta parte. Também, quero lembrar, também, quem tem cintura muito fina, é... Provavelmente, no base de vocês, tem dois pences. Como eu ensinei no curso. Vocês podem manter essa pence. E fazendo essa pence, como eu falei, que é uma pence, ela é mais curta do que a outra, né? A segunda pence, ela não pode ser igual. Ela tem que ser mais rasa e mais curta. Agora, eu vou fechar essa pence. Eu vou fazer uma corte aqui. E fecho a pence. Aqui nas costas, vocês podem fazer a mesma coisa, fazendo o recorte aqui também. Fazendo tudo igual. Pode fazer e pode não fazer. Tá? Aqui já o seu critério, tá? Pode fazer a mesma coisa aqui. Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer as costas normais, tá? Eu não vou fazer esse recorte aqui. Também, quero lembrar vocês. Quem vai colocar ombreiros, vocês têm que levantar um pouquinho aqui, tá? Levantar um pouquinho aqui. Quem vai querer colocar o ombreiro. Mas o ombreiro bem fininho, 5, 7 milímetros, não precisa levantar nada. Pode deixar do jeito como tá aqui, tá? Eu vou tirar por enquanto aqui, pra trabalhar aqui com as costas, tá? Aqui, eu vou transferir esta pence pra cá. Aqui, nas costas, vai ser pence. Eu já expliquei pra que a pence tem no ombro das costas. Eu posso, não vou explicar agora, senão o vídeo vai ficar grande. Eu vou deixar o link aqui, pra vocês vejam. Porque eu tenho no canal aqui o vídeo, é pra que serve essa pence nas costas, tá? Então, essa aqui eu não vou fazer, eu vou permanecer a pence normal aqui nas costas. As costas vão ficar assim. Agora, eu vou transferir essa pence pra cá. Pronto, do ombro eu não vou tirar nada, vai ficar certinho, do base, normal, pra colocar a manga. Pronto, as costas, frente as costas. Agora, o reveal vocês vão fazer assim. A largura que vocês acham necessário, né? Eu acho, a reveal eu vou fazer assim. Fazer reveal. Não sei, de largura que vocês querem, tá gente? Aqui não tem regras, por favor. Tem pessoas que perguntam, quanto é a largura do reveal? O reveal. Um acabamento, tá? Vocês vão pegar um pedaço de papel, tá? Mas isso daqui não precisa, gente. Eu tô fazendo, mostrando pra vocês, porque tem pessoas iniciantes, apesar de iniciantes, eles querem... Talvez pessoa que tem não sabe, né, Márcia? A gente faça isso já direto no tecido, esse reveal. Eu só tô mostrando pra quem não sabe, certo? Essa aqui é o reveal. Um acabamento que precisa, necessita por dentro da jaqueta, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês, claro, que eu não ia fazer. Eu ia fazer diretamente no tecido. Colocando e fazendo no tecido. Agora, vamos pra nossa manga, tá? Aqui tudo ok. Aqui tudo ok. Eu vou afastar. E vamos pra nossa manga. Aqui está a minha manga base. Aqui no base, aqui não tem muita mudança. A manga, ela é justinha, né? E tem só uma costura. Ela não é aquela manga de duas costuras. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou baixar um centímetro aqui, do jeito como eu fiz na cava, tá? E aqui também um centímetro. Na parte das costas. Vou aumentar meio centímetro pro lado, pra dar uma folga um pouquinho. Pode não fazer, tá? Pode não fazer, porque eu tenho já aqui a folga vestibilidade no base que eu fiz, tá? Eu vou aumentar aqui o meu critério já, certo? E o comprimento da minha manga, 45 centímetros. Ela fica por aqui, mais ou menos. Do início do ombro, tá? Por aqui. 45 centímetros, mais ou menos, até aqui. E a boca da manga vai ficar 26 centímetros. Então, 13 centímetros por cada lado que eu vou medir, tá? 13 centímetros. 13, 13, certo? Aqui tem 13, aqui tem 13. Total, 26. E eu vou unir esses pontos. Pronto, o manga já está ok. Aqui é minhas costas. Concluímos modelagem. Fazem seus comentários, se inscrevam-se no canal. E dê um like, que é muito importante pra apoiar o canal. Pra eu poder continuar trabalhando, fazendo modelagem pra vocês. Tá bom, gente? Beijo a todos.